Combate ao racismo, lei de cotas, para democratizar o Brasil. As leis de cotas, elas são muito importantes porque dá a oportunidade dos jovens da periferia e que são pretos em sua grande maioria, ingressar na universidade que é pública e que é de qualidade. Eu sei que a lei de cotas, ela pode contribuir para que muito mais jovens como eu, que vêm da periferia, que saíram de espaços que muitas vezes a gente tem pouquíssimas oportunidades e ingressar na universidade, porque para a gente, quando a gente está na escola, muitas vezes a gente nem sabe que a universidade pode ser uma possibilidade. A sociedade, quando está insensível, deixa muitas vítimas. São negros, brancos pobres, indígenas, quilombolas. Nós temos um Brasil antes das cotas e temos um Brasil depois das cotas. Então, essa é uma conquista que ajuda o país, que fortalece a democracia, que permite que o Estado de Direito se manifeste e que, sobretudo, permite que os brasileiros, de forma igualitária, disputem os espaços de prestígio do nosso país. A lei de cotas, ela prevê uma revisão nesse ano de 2022. Pode ser para melhorar, para piorar, até para extinguir. Tem projetos lá, que o senhor sabe, que visam acabar com o que a gente chama de cota racial, que é, dentro da cota para alunos de escola pública, uma prioridade para jovens negros, negras e quilombolas. O que o senhor acha disso? O senhor acha que é possível abandonar essa política que deu certo até agora? Olha, isso é uma doença chamada de eurocentrismo. Houve cota para europeus pobres que vieram para o Brasil. E, ao chegar no Brasil, receberam terra, receberam casais de animais, receberam salário para se instalar e se confirmar e se afirmar. Nosso povo afro-brasileiro chegou como escravizado, humilhado, quebrado. E, quando a gente conquistou o processo de libertação, a partir dos grandes abolicionistas, quando conquistamos a libertação, não veio junto o que ganharam os europeus. Portanto, é muito estranho que é possível cota e ação afirmativa para quem é branco e não é possível cota e ação afirmativa para quem é afro-brasileiro. Então, é isso que nós temos na luta para a gente avançar, Frey. Eu gostaria de, mais uma vez, dizer da sua importância para esse movimento, o seu trabalho que o senhor tem feito e dizer que nós estamos juntos. A gente tem dito, ao longo do nosso trabalho, que a educação salva vidas, porque permitiram que os jovens tivessem a capacidade de recuperar o sonho e a esperança de transformar suas realidades. Nesse momento que se coloca o risco de perder essa grande conquista da sociedade brasileira, a importância dessa intervenção do projeto de lei é extraordinária. É quase que uma intervenção que vai permitir que se continue salvando vidas. A lei de cotas é extremamente importante e relevante para que a gente combata as desigualdades e combata principalmente o racismo estrutural, institucional, que existe e que atinge principalmente a juventude que é mais pobre e tem pouquíssimo acesso a essa oportunidade de estar se formando, de estar entrando no espaço de universidades. É isso aí. Olha, para quem não sabe, a lei de cotas prevê que 50% das vagas nas universidades federais e nos institutos federais sejam destinadas a jovens que estudaram em escolas públicas. Cada estudante hoje desse país tem a responsabilidade de defender a lei de cotas. Nós vamos resistir, nós vamos colocar a nossa juventude, preta, pobre e periférica, para ocupar todos os espaços e também os espaços de poder a partir da lei de cotas e a partir da nossa formação dentro de cada universidade desse país. Quantos jovens negros e negras já se formaram aqui na universidade? Olha, ao longo desses 18 anos foram quase 5 mil jovens negros que se formaram e com uma alegria e uma satisfação incontida. 30% deles já efetivados no mercado de trabalho. Quando a gente vê cada vez mais os nossos podendo se formar, sendo médicos, engenheiros, a gente consegue ver que um futuro melhor é possível para nós e sendo um futuro melhor para nós, com certeza também um futuro para a nossa família. Você sabe que essa luta que se faz através da lei das cotas, essa luta que se faz através do combate ao racismo é uma luta imemorial e muitos atores se juntaram para torná-la mais fortalecida e mais robusta. E a Zumbi dos Palmares é parte dessa luta e é uma ferramenta importante dela. E quando precisou colocar de pé a Universidade de Zumbi dos Palmares, nós fomos bater na porta de muitos amigos, de muitos aliados. E a primeira das portas foi na porta do Zaratini, para pedir o apoio, para pedir a colaboração, a contribuição, para pedir para que a gente se juntasse ao Exército dos Bons. Então nós precisamos de mais Zaratini para ter mais Zumbi dos Palmares, para ter mais ações afirmativas, mais cotas, mais justiça, mais igualdade e mais oportunidade para todos. Legal, Zé. Obrigado. Legal, Zé. Obrigado. Obrigado.